e senhores é eu vim aqui falar sobre esse vídeo aí que eu fiz sobre o abs entendeu eu fiz esse vídeo para vocês para vocês tentarem sanar esse problema do abs você assim como eu que é entusiasta eu já tomei muita pedrada de mecânico inclusive mecânicos meus que tinha muito tempo que eu trabalhava vocês vocês viram lá o óleo que o meu mecânico antigo colocou nas minhas canelas então ser humano hoje ele deixou de ser humano eu fiz esse vídeo para ajudar vocês não o mecânico de vocês ferrarem vocês viram o vídeo que eu fiz lá sobre o como educar seu mecânico é aquilo ali o que eu tenho visto hoje porque vamos e vamos e venhamos esse foi o vídeo que desmistificou um problema que nós apresentávamos nas nossas motos que todos os dons de bmw passou vai passar por isso e hoje é uma coisa simples de resolver eu desvendei ali tudo sobre o abs tudo tenho visto o retorno desse vídeo porque os inscritos vão lá e comentam no meu instagram às vezes acham meu whatsapp porque a minha intenção aqui é ajudar como eu fui ajudado essa semana eu tive um inscrito aí que o cara cobrou dele mil e quinhentos reais só para arrumar o abs oficina do tião numa cidadezinha desse tamanho que deve ter ele de moto lá só com uma f800 o que que ele poderia fazer ele vai mandar isso para recondicionar cobrou 1500 sai fora desse mecânico teve um outro rapaz lá em judiaí que o mecânico conseguiu cobrar de 2500 para arrumar o módulo de abs dele que ele vai fazer ele vai terceirizar esse módulo para alguém e ainda vai ganhar em cima do módulo o giovane ele cobra 400 reais para sanar qualquer problema na sua moto eu tô com áudio desse mecânico presta atenção no áudio desse cara deixa eu te falar fiz uma varredura nessa moto sua aqui ela não tem defeito de sensor não tá o defeito eu realmente é na central ali do do abs naquele conjunto lá que você falou do motorzinho ali aí eu tenho que saber do ser se pode abrir ver se eu consigo recondicionar aquele motor se não conseguir aí tem que partir para comprar outro tá a maior parte dos casos que eu peguei muita gente falar escovinha mas ela funde no coletor e não dá recuperação aí vai depender da tua sorte se recondicionar ela se der para recondicionar tu vai gastar aí de mão de obra mais recondicionamento uns 800 a mil reais agora se não der aí você vai ter que comprar eu já achei anunciada por 1500 reais aqui a central usada com garantia original ensina do tião entendeu ele vai olhar aquele vídeo vai tentar fazer se ele não conseguir fazer ele pode detonar o módulo dele porque ele já está falando ali que é placa não é placa foi um fato atípico a minha primeira moto que acontecido a placa mesmo assim ele foi lá e ressoldou as placas então hoje é o que eu estava falando com esse escrito eu não vou citar nome porque se escrito meu passou esse vídeo para ele e aí agora a oficina do tião é mestre em consertar abs então não era esse o meu intuito um preço bacana por seu mecânico cobrar para você é 400 reais a 500 reais ainda vai porque dá um trabalhozinho e o cara tem a manha lá entendeu para desmontar sua moto eu acredito que os 200 reais 250 reais que vamos supor hoje você desmonta uma canela de uma moto aí por 150 reais e eu não vejo trabalho para o cara cobrar 2.500 reais não aqui eu vou pegar ferrar o seu módulo então não faz amigo não faz agora você que a coragem de cobrar do seu cliente 2.500 esse mecânico você viu ele falando tudo errado que a central o que tem a ver a central é escova é escova o filho é escova você vai te você vai cobrar 2.000 reais para fazer uma escova só que você vai fazer o seguinte você vai mandar isso para um caro o cara vai recondicionar esse módulo para você é igual tem gente vendendo módulo aí de abs aí eu queria que desse pau na mão desse mecânico que tem um outro macete para você colocar esse módulo na moto que não é só você comprar lá no mercado livre vim colocar não tá você tem que ter um software específico e eu pensei tem entrar no vídeo falando a esse respeito eu não vou entrar porque o tiro saiu pela culatra vocês vocês não foram ajudado vocês ajudar essas cordas de mecânico aí que sacaneia vocês hoje o o escrito que me falou isso da cidade pequena ele vai te empurrar 1.500 reais amanhã ele vai ver que você pagou e vai botar um fantasma no seu castelo vai falar que a bomba sua que a sua moto tá com 38 mil quilômetros que você tem que trocar as engrenagens da bomba que não sei o que amanhã ele vai te mandar um óleo melhor e se você for pagando e o dia que você não pagar ele vai fazer birrinha então assim o cara cobrou 1.500 só para arrumar o módulo e mesmo assim ele não sabe se o módulo tá com defeito se ele fizer uma cagada ele lava as mãos dele aí eu falei para esse escrito você está a cento e poucos quilômetros de fora manda isso para o giovani pergunta para ele se ele vai tirar o módulo não faz o seguinte para mim tiro o módulo esse cara lá em fora arruma para mim por 300 reais eu chorar com ele aí o mecânico vai falar mas eu não posso ficar com essa moto aqui desmontada então aí você vai ver e uma vez eu tinha um forno de microondas eu tomei até pavor de forno de microondas hoje eu não tenho forno de microondas o cara queria me cobrar 280 reais num forno de microondas que era para trocar o fusível máquina de lavar que o cara vai aí e arruma na sua casa ele não vai subir quinto andar e descer com a máquina de lavar tem uns que ainda emociona tanto que ele leva a máquina de lavar para lá para trocar o selenóide é a válvula selenóide que é uma pecinha amarela que tem na sua máquina ali às vezes sua marca parou de bater ou parou de centrifugar você fica lá arrancando os cabelos e é uma pecinha que custa reais o cara vai lá troca aquela peça ali faz mó floreamento na sua máquina e e te cobra 300 conta tá certo o cara tem que ganhar tem que pagar a luz tem que pagar funcionário tem que pagar mas pô você cobrar 1.500 reais tem modo lá no mercado livre que é 700 reais cara eu queria que desse problema na mão dele para ele para ele ir lá e comprar esse modo eu queria ver como é que esse cara ia botar esse modo lá se o vendedor do mercado livre não fosse um Giovanni da vida explicasse para ele tintim por tintim ele poderia penar com esse modo lá ia ficar lá com a moto toda arregaçada lá e não ia conseguir fazer isso então fique esperto gente deixa de ser bobo e isso é um trabalho de no máximo desmontagem desse modo 200 reais 250 reais antigamente tinha que tirar a traseira toda cara você viu lá eu passei a técnica para você para você pegar baixar um parafuso que o desgraçado do alemão colocou ali escondida atrás do tanque então aqui o cara deu o macete você levantar ali o parafuso aparece e tira ele tem um vídeo de um rapaz que eu comentei lá ele tirou o abs pelo lado eu não recomendo porque você pode como eu falei o negócio da rosca na hora de colocar você pode atravessar uma rosca você tem que ser um magyver ali para fazer isso então assim caiu na real se o mecânico cobrar mil reais para arrumar um módulo desse sai fora desse cara esse cara não é mecânico o problema filho é as escovas as escovas é muito muito difícil empenar uma válvula agarrar uma válvula pode acontecer igual a minha primeira moto foi a hora da placa só o da fria eu liguei um farol de milha desse chinês aí que vocês compram aí de 40 reais na China aquele olho de peixe e graças a Deus deu um curto ali que podia pegar uma central bom então olha eu fiquei chateado já não é o primeiro já tenho cinco lá que viram que o problema não é esse é esse bicho de sete cabeças mas que assolou a gente desde quando começou a colocar bs poucos mecânicos sabem mexer com isso o cara técnico o cara faz isso mecânico fundo de quintal não vai arrumar o seu abs a partir desse vídeo meu talvez até arrume você vai arrumar se você for um entusiasta igual eu então eu queria explicar isso para vocês não deixe o mecânico fazer isso com vocês eu dou o exemplo para vocês de novo eu levei um cara renomado aqui na minha cidade em Juiz Fora que ele eu fui desempenar a minha moto eu tenho que murchar o pneu eu ando muito estrada de chão dá empenho de cabeça eu direto já tem um parceiro que ele já até sabe lá eu já faço até piado deixa roda lá depois eu pago e esse cara me cobrou 250 reais eu faço duas meu nobre ele não ele me cobrou 250 cada uma a pô bicho tu arruma aí 200 moto de CG a 60 reais porque você vai me cobrar 250 se eu quebrar um aro desse aí e eu tô ferrado pô filho um aro desse eu acho que por 300 reais na internet aí não sei de onde foi se foi roubado se tem sangue se foi moto batida mas você consegue achar completa com freadisco e tudo semana mesmo eu deixei de comprar 700 reais duas rodas e os caras tá iludido os cara acha que você tá na BNW tá querendo te enfiar a mão dá uma facada então não deixe isso acontecer isso é sacanagem o mecânico falar um negócio desse e o cara numa cidade que tem nem 20 mil habitantes virou mestre em ABS ele vai desmontar o ABS ali ele nasceu com aquilo vai desmontar o ABS vai arrumar lógico que ele viu esse vídeo e não tem não tem no YouTube vídeo desse é só esse explicado desenhado que eu quando eu gosto de fazer as coisas eu gosto de desenhar eu vou fazer um vídeo trocando o rolamento aqui mas faltou alguma coisa mas eu vou vir aqui agora com essa mesma roupa e vou falar para vocês olha nessa etapa aqui não deu eu passei um perrenguezinho ali e eu tirei foi assim entendeu então fica esperto aí tá não deixa esse cara ficar sacaneando vocês não por isso que eu mesmo gosto de fazer as coisas eu gosto de fazer também porque eu sempre tive moto na minha época era difícil tinha uma dt200 era a mesma coisa que o bmw na época era cara era uma moto bacana eu 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 não tinha recurso não tinha mercado livre eu só podia levar na arma shopping aqui em juiz fora e quando tinha grana fazia e quando não tinha a gente se virava não tinha nem mecânico você não tinha o hábito de levar moto em mecânico eu era 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 concessionária ela cobrava um preço justo é então fica aí a dica para vocês aí no máximo 250 se o cara alucinado falar que vai cobrar de você então você tem uma ideia tem um cara no mercado livre que tá recondicionando o módulo e olha que maravilha ele te cobra 700 reais então que que ele vai fazer mas você tem que dar o seu módulo bom então ele vai te cobrar 300 reais e vai ganhar o seu módulo para vender para o outro e ganhar 300 reais então assim é 100 por cento mais de 100 por cento eu acho que é um absurdo o cara colocar 1500 reais para ver se ele não vai condenar como assim eu acho que a primeira moto bmw que apareceu lá na 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 oficina do cara é igual esse cara em judiaíno para cobrar 2500 reais velho porque quando eu comprei a minha moto que apresentou esse problema esse meu mecânico que colocou o fluido de freio lá de nove reais eu tive uma discussão com o irmão dele ele virou e falou assim ó o módulo é dois mil reais aí eu perguntei para ele assim porque que o módulo no mercado livre tinha módulo de 250 reais antes da crise tá e tinha módulo de 2.500 aí eu perguntava para o cara assim porque que o seu é 250 o do cara 250 o seu é 2.500 eu tenho que passar raster eu tenho que botar um batonzinho ali maquiar ele eu tenho que mimimi 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 na verdade o modo era o mesmo se eu pegasse o módulo do módulo ali eu ia colocar a minha moto e entendeu então esse mecânico meu me cobrou 2.800 provavelmente ele ia levar lá no Giovanni Giovanni ia cobrar 300 reais dele ele me dá uma ferrada lá e ia ganhar 2.200 reais na minha mão 2.000 reais limpo porque 200 reais eu acho o preço justo para tirar aquele módulo ali da forma antiga e essa forma nova que foi apresentado pelo Giovanni porra fica bem mais tranquilo né cara você imagina você tem que arrancar tanque puxar o tanque para fora quem tem o rds aí sabe que eu tô falando parafusar o antiquadro para o tanque chegar para trás para você achar o parafuso hoje não você chega ali com a alavanca e o cara então assim eu acho uma sacanagem um filho da cobrar 2.500 enquanto o cara tá lá faz um trabalho justo por 300 ele fez para mim porque ele é meu amigo ele tá cobrando 400 ainda falei com ele Giovanni ele de ser bobo cobrar 700 reais cara ele não não isso é um preço justo e é justo essa é a tabela se o seu mecânico falar para cobrar 2.500 sai fora procura outro na sociedade não tiver pô pega um outro entusiasta lá você mesmo faz tá ali tudo explicadinho isso não é problema é o problema do estator ele tem as ranhuras ele gasta com 20 mil pode ser que aconteça prematuramente não vou falar que é impossível sua moto 38.000 f800 se não apresentou vai apresentar é a partir de 38.000 que ela começa a fazer isso a internet hoje tomou lugar da caneta antigamente você tinha uma arma você era o mais forte hoje em dia o juiz de ferro com a caneta então a internet hoje tomou lugar da caneta então hoje se você digitar aí no youtube f800 você vai apresentar três pessoas três pessoas que fazem youtube para f800 é o Douglas canal GSA e o canal GSA eu mesmo já aprendi muita coisa que eu não sabia com Douglas muita informação de às vezes eu querer é um cara entusiasta gosta de fazer mostra o casal GSA já passou por uma linha mais de acessório eu já parti para uma linha mas sem medo eu falo ali na lata eu falo isso isso está certo não vai colocar corredentado você parou esse negócio de corredentado ninguém fala mais em corredentado provei falei olha aqui o cara trocou isso o Pio mesmo falou o Pio já é um que ele tem um público dele fala um pouco de F800 fala mas ele fala em moto geral que o Pio também é um excelente mecânico então hoje você tem uma área de atuação tem pessoas que elogiaram o vídeo na Itália em Portugal o vídeo tá traduzido em alemão japonês russo que eu sei que eu interajo nos grupos dos caras entendeu então isso aqui hoje é é uma torre de Babel todo mundo se conversa você tem a legenda você pode olhar lá todo vídeo que eu coloco tem aquela barrinha sabe aquela barrinha preta lá tá escrito a legenda em alemão legenda italiano legenda tá tudo escrito então isso aqui bicho se você quiser você pode ferrar uma pessoa uma marca igual costumo falar com a minha esposa que eu praticamente roubei a Xuxa com uma frase era uma mulher que fazia filme pornográfico um moleque de 16 anos andou com o Pelé para subir na vida teve um caso com a Marlene Matos um filho fora do casamento que educação essa mulher tem para dar para o seu filho dali caiu na cabeça da sociedade a sociedade falou Pio não é que o cara tá certo velho eu disparo essas pérolas igual tá aqui minha camisa ó salve a Amazônia árvore de seringueira posso ser um árvore de seringueira sim mas você põe na cabeça da pessoa que às vezes tá ali com aquela venda ali você fala com ela pô sai fora desse cara bicho sai fora por isso que vocês gostam de ouvir no meu canal porque o meu canal infelizmente ele não tem mimimi eu chego aqui jogo na cara Detmol é bom é uma porcaria pô então é mais ou menos desse jeito eu gosto eu leio eu procuro saber então eu não chego aqui começa a falar para vocês de boca para fora não eu fui lá às vezes eu usei às vezes eu me relato às vezes para mim fazer um vídeo eu faço uma semana em playlist minha e de Detmol caindo até hoje no meu YouTube às vezes tá lá de repente cara Detmol eu olho para que não é caraca você vê aquele vídeo que eu fiz os milagres por para o cara de ficar botando mimimi na sua moto a moto já foi bem projetada já foi no meu canso de falar isso para vocês entendeu não inventa a moto do jeito que ela ela foi bem bem projetada e eu por exemplo é quando eu quero uma informação de off-road eu tenho um cara que ganhou lá o GS Austrália o cara passa cada coisa macete de e e assim às vezes eu não consigo nem entender o que ele tá falando que ele fala a outra língua aí eu fico olhando ali volta o vídeo observa e deixa eu tentar deixa eu ver se eu consigo consigo eu tô para fazer um vídeo para vocês aí de como montar a moto como parar a moto na estrada de chão você vai ver que bacana que o vídeo você subir na pedaleira por exemplo se a moto tiver um declive então assim por quê que eu vou atrás da informação então se informe vocês que tem todos que tem F800 GS acompanham o meu canal o canal do Douglas e o canal do GSA são os três principais tem gente que faz tem igual esse aí que começou a fazer esse do ABS hoje quem tem F800 vê esses canais o cara acompanha F800 ele vai pesquisar vai olhar no YouTube aí você digita F800 lá cá essa arco de seringueira aqui falando a opção de borracha você se diverte você ri você fica chateado que às vezes você comprou aquele farol do cu lá do aquele farol do do que eu falo que é o farol do cu eu falo com vocês até o dia que vieram aí a moto pegou fogo quatro farol aí vocês vão parar com esse troço ficam satisfeitos com algumas coisas minhas e quem comprou fica insatisfeito onde você viu você pegar uma câmera meter o macarrão numa roda que não foi projetada para andar sem câmera e colocar ali Durepox esse negócio de fralda para botar na fralda com as fitas e o ronda bis câmera de ronda bis você é louco meu você é louco então eu vou lá eu procuro fazer os vídeos detalhados explicando desenhando vídeo igual eu fiz no militec o cara falou comigo que ele usa militec desde quando ele tinha cinco anos de idade na bicicleta dele que a bicicleta toda enferrujada mas a corrente da bicicleta tá novinha aqui eu vou inteirar esse vídeo não piccolo e aí e aí e aí e aí e aí